Fala pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para falar com vocês sobre o produto Score Manual, tá bom? É um ebook aí, né, que ele te ajuda aí a subir o Score. Eu quero mostrar, que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, na tela do meu computador, que o meu Score, ele realmente aumentou, né, tem pouco mais aí de uma semana que eu adquiri o produto, né. Então, se você aí não está conseguindo fazer cartão de crédito, conseguir financiamento aí de carro, de casa, provavelmente é porque o seu Score está baixo, né, você indo no Serasa, você faz um cadastro lá, você consegue ver o seu Score. E é através desse site que eu vou mostrar para vocês aqui como eu subi o meu Score, tá bom? Só com esse produto aí, que é o Score Manual, ok? Eu não conseguia fazer nenhum cartão de crédito, né, eu agora consegui fazer até aquele Nubank, né, que ele é bastante difícil de fazer se você tiver o Score baixo, eu consegui fazer eles, e eu vou mostrar aqui para vocês que o meu Score realmente subiu. Tá bom? Então, vamos para a tela do meu computador agora. Então, pessoal, eu estou aqui, vocês podem ver, eu estou no site aqui do Serasa, né, vim mostrar aqui para vocês o meu histórico, né, vocês podem ver aqui, está o meu nome aqui em cima, né, olá, Matheus, eu vou tapar aqui o CPF que está aqui embaixo, tá bom? Mas você pode ver, eu vou dar um F5 aqui para atualizar, né, a tela. Como vocês podem ver aqui, ó, meu Score está 760, e se você ver aqui, ó, no histórico aqui embaixo, você vai ver que ele subiu 353 pontos, né, nos últimos tempos aí. Então, aqui diz também, ó, do lado direito, seu Serasa Score variou 353 pontos nos últimos dias. Se pegar a calculadora, eu já fiz o cálculo aqui, ó, mas para tirar a dúvida, eu vou fazer de novo com vocês. 760, que é o Score atual, menos 353, vocês vão ver, né, que o meu Score, ele era 407, né, então, com esse produto, eu consegui realmente aumentar ele aqui para 760, né, isso ocorreu aí, pouco mais aí de uma semana, tem mais ou menos 8, 9 dias que eu adquiri o produto, né, e realmente ele faz muita diferença, tá bom? Aqui o site do Serasa, ele também é muito bom, porque você pode ver os motivos que diminuem e os motivos que aumentam aí o seu Score. Mas o que eu queria mostrar mesmo para vocês era isso aqui, tá vendo? Vocês podem ver que realmente aumentou aqui o Score, tá bom? Se você está com dúvida se esse produto, ele realmente funciona, pode adquirir tranquilamente, que vocês não vão se arrepender, ok? Então, pessoal, como vocês viram aí, o meu Score, ele aumentou aí, mais de 300 pontos em cerca aí de 8, 9 dias que eu adquiri o e-book, tá bom? Então, o Score manual, ele realmente funciona, tá bom? Agora, é necessário aí você colocar em prática tudo o que está ali no e-book para você conseguir realmente aumentar o seu Score, tá bom? Eu estou deixando o site oficial do produto aqui na descrição para você adquirir e também conseguir aumentar aí o seu Score, conseguir aquele financiamento no carro que você quer, ou conseguir ali a aprovação de cartão de crédito que você não está conseguindo, tá bom? Eu vou deixar o link aí na descrição, que é o mesmo link por onde eu adquiri, que é o produto realmente original, ok? A dica era essa, deixa seu like nesse vídeo, tchau, tchau!